Tabata Brasil Vamos lá em 5, 4, 3, 2, 1, vai! Round 1 3, 2, 1, parou! 3, 2, 1, vai! Round 2 3, 2, 1, parou! 3, 2, 1, parou! Toda nervosa Menina bonita 3, 2, 1, vai! Com esse seu jeito faz o que quer de mim Que domina o meu coração Não fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer? Então me ajude a segurar 3, 2, 1, parou! Toda barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Respira! Toda barra quer gostar de você 3, 2, 1, vai! Round 4 Round 4 Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta O motelzinho Você fecha a porta 3, 2, 1, parou! Então me ajude a segurar Respira! 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 3, 2, 1, vai! Três, dois, um Vai! Round seis Cheia de manias Toda nervosa Cinco, quatro, três, dois, um Parou! Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero se deixar você não quer Round set Então me ajude a segurar A barra quer gostar de você Então me ajude a segurar A barra quer gostar de você Três, dois, um Parou! É o último, hein? Sem quebrar! Vamos lá em três Dois Um Vai! É o último! Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três, dois, um Acabou! E aí, curtiu o vídeo? Eu sou o Matheus Vinícius Seja bem-vindo ao Tabata Brasil Então se inscreve no canal Deixe seu like E ative as notificações Beleza? Valeu! Tchau!